Mateus capítulo 4, nós hoje vamos falar sobre as lições no deserto, mas vamos ver do ponto de vista de Jesus. Nós já vimos do ponto de vista de Agar, como Agar se portou no deserto, na primeira semana, na segunda semana nós vimos as lições que a gente a gente pôde aprender com Davi, histórias de Davi, desculpa, a segunda semana foi Moisés, como aprendemos com Moisés no deserto, na terceira semana nós aprendemos sobre Davi e hoje nós vamos aprender sobre Jesus, algo que eu já quero começar te chocando é o seguinte, Jesus também passou por deserto, uau, e não foi só esse que está citado aqui, mas Jesus passou por momentos de dores e lutas, se Jesus passou por deserto, não creia num evangelho açucarado que vai dizer para você que se você tem fé você nunca passará por desertos, o segredo não é não passar por desertos, o segredo é passando por desertos, conhecer a Deus profundamente ali, aprender a lição e sair melhor, o deserto é o local de treinamento, onde Deus trabalha. Então hoje nós vamos, na quarta semana e última semana dessa série, lições no deserto, nós vamos aprender com Jesus a vencer o inevitável deserto da tentação, é inevitável, bom, vamos ler o texto bíblico, está em Mateus capítulo 4 no versículo 1 ao 11 que diz assim, vamos ler o texto todo e depois nós vamos rapidamente quebrar e vamos estudar alguns versículos, Mateus 4 de 1 a 11 diz, eu falei vamos ler o texto todo, mas eu preciso da minha Bíblia, eu creio, empresta uma Bíblia aí por favor, que eu só tenho os versículos quebrados aqui nas minhas anotações. Então, Mateus capítulo 4 Nos fala sobre a tentação de Jesus, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropece, ou para não tropeçares, na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás. E só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Quando a gente começa a analisar a tentação de Jesus, a primeira coisa que você precisa se dar conta, entender, é que Jesus, de uma forma muito natural, passou por aquilo que todo ser humano passa. Essa ideia é um dos maiores erros teológicos, que Jesus resistiu à tentação, Jesus não pecou, porque ele era Deus. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, ele nunca deixou de ser Deus, porém a gente lê em Filipenses, no capítulo 2, que sendo em forma de Deus, ele se humilhou. E ele se humilhou, desceu, e aqui na terra, ele se humilhou ainda mais. E aí ele se fez o quê? Submisso e servo até a morte, morte de cruz. Ele foi se humilhando, ele foi descendo. Apóstolo Paulo diz que ele foi se humilhando, ele foi se humilhando. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão do local que ele ocupava, da glória que ele ocupava, sem deixar nunca de ser a essência do que era. Porém, quando ele estava caminhando conosco, ele foi homem. Homem. Emmanuel é Deus encarnado, Deus conosco. O Cristo encarnou, nasceu de Maria, sabe? Nasceu como eu, como você. O nascimento dele foi natural, a concepção foi sobrenatural. Mas o nascimento foi o nascimento humano. Jesus caminhou aqui como nós caminhamos. Jesus teve as dores que nós temos, passou pelas lutas que nós passamos. Ele não pecou, ele resistiu sempre ao pecado. E essa é a lição de hoje. Mas Jesus era 100% Deus e era 100% homem. E continua sendo 100% Deus, à direita de Deus Pai. E 100% homem. Que ele nunca deixou de ser, o seu corpo hoje glorificado. Nós temos hoje alguém que nos conhece. É um sumo sacerdote que se identifica conosco. Que pode sentir as nossas dores. Que pode entender o que passamos. Porque ele andou como nós andamos. Ele caminhou como nós caminhamos. Então é uma jornada inevitável. O próprio Jesus passou e venceu. E se ele venceu, nós podemos nele, através da força do Espírito Santo em nós, também lutar contra o pecado e vencer. É um deserto inevitável. Após 40 dias de jejum, ele foi tentado em três ocasiões. Suas respostas, fundamentadas nas Escrituras, ofereceram, oferecem-nos, melhor dizendo, insights, forças. Oferecem-nos um entendimento. Qual é o código para não levar a rasteira do diabo no deserto da tentação? Qual é a senha? Qual é, sabe, o mapa? Me explica no deserto da tentação como eu resisto. Que tal a gente olhar o deserto de Jesus e ver como ele fez? Algumas coisas. Primeiro, a natureza universal da tentação. Todos seremos tentados. É fundamental você reconhecer isso. Porque, às vezes, nós achamos que só acontece conosco. Não, acontece com todo mundo. Desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje, todo ser humano luta com tentação. Segundo, o deserto é o lugar de provação. Mantenha isso na sua mente enquanto vamos analisar isso hoje. Na cultura e tradição judaico-cristã, deserto é simbolicamente representado como um local de provação, de refinamento, de crescimento. Como eu repeti várias vezes, é a escola de líderes, a escola de formação favorita de Deus o deserto. Se nós entendermos isso, todo deserto que a gente atravessar, a gente sai de lá com um diplominha. A gente sai de lá com uma graduação. Ou com uma pós-graduação. O povo de Israel passou para o deserto, Moisés passou, Elias passou. Enfim, já estudamos sobre Davi, Moisés. E o próprio Jesus não foi poupado. O deserto também te prepara para o seu propósito. Nós falamos isso nessa série. O que é notável é que o deserto, ele não apenas te fortalece, mas ele te revela, ele te mostra. E ele também, no caso de Jesus aqui, te prepara para o que você vai fazer. E é muito interessante você entender os momentos de desertos na nossa vida. Repara bem, olhe para trás e veja na sua história se não é assim. Eu fiquei fazendo esse exercício na minha cabeça enquanto olhei os maiores desertos que eu atravessei na minha vida. E eu falei, puxa vida, é assim comigo mesmo. Comigo foi assim. Eu não sei se é com você, mas Jesus acabou de ter o momento mais glorioso, mais lindo, mais tremendo. Jesus entrou na água. João Batista estava batizando. Jesus olha para João Batista e diz, me batize. João Batista teve a revelação na hora de quem era o primo dele. Ele falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você que tem que me batizar. E nesse momento Jesus falou, não, vamos fazer para que se cumpra tudo. E aí o que aconteceu? Ele é batizado, os céus se abrem. O Espírito Santo vem como uma pomba e a voz do céu diz, com toda a ênfase que a Bíblia pode dar, é esse é o meu filho amado que enche o meu coração de alegria, que eu tenho muita alegria, em quem me compraso. E aí o que aconteceu? Logo em seguida, o Espírito que veio sobre ele ali, o mesmo Espírito Santo, diz as Escrituras, o conduz ao deserto para ser tentado para o diabo. após um momento, um pináculo da nossa vida, costuma vir um deserto. Eu não sei se vai encaixar, pensem nos seus, nos meus encaixaram. Uau! Então, quando a gente está vivendo um pináculo na vida, se prepare, se fortaleça, tenta já aprender a lição que do que está começando a acontecer e se vier um deserto, entenda, eu vou sair disso melhor, eu vou sair disso ainda mais vitorioso. eu explorei um pouquinho isso e nessa finalização, eu quero apenas falar de novo, na finalização da série, tem o deserto da aprovação, deserto que todos passamos, vamos ser provados, vamos ser, enfim, questionados sobre a rigidez da nossa fé, tem o deserto da desobediência, esse ninguém te mandou para lá, esse a gente foi por conta própria, a gente foi por oferecido, e tem alguns que gostam de se oferecer para ir para o deserto, estão sempre se oferecendo, Deus manda a palavra, Deus manda a sinal, Deus manda a visão, Deus manda tudo, a pessoa escuta tudo, mas fala, mas eu quero ter a minha experiência. Então, vai experimentar o deserto, o deserto da desobediência também acontece, o legal é que Jesus tanto está no deserto do propósito, quanto está no deserto da desobediência, você pode encontrar Jesus em qualquer deserto da sua vida, aonde você estiver, basta aclamar o nome dele, que você vai encontrar com ele ali, eu posso ouvir um amém igreja? Um glória a Deus por isso, e tem o deserto do propósito, às vezes Deus bota a gente no deserto mesmo, é o propósito dele, que a gente esteja ali naquele momento, para nos forjar, e eu disse a semana passada, Deus está mais interessado em nos fazer crescer, do que nos dar uma bençãozinha que a gente está querendo, Deus está mais interessado em enrijecer a nossa fé, do que fazer a gente botar aí mais mil, dois mil, dez mil, cem mil, duzentos mil, milhão, não sei o tamanho da conta de vocês, então eu fico falando, para acertar todo mundo, do que você botar um pouquinho mais na sua conta, Deus está mais interessado em fazer você crescer do que isso, e às vezes, Deus primeiro quer que a gente cresça, porque se Ele nos abençoou antes da gente crescer, essa mesma benção pode nos destruir, olha, escute algo, tem pessoas que só não prosperaram ainda por uma coisa, porque ainda não estão aprendendo a lição do deserto, ainda não cresceram, porque o dia que aprender a lição e crescer, prospera, e por que Deus não dá antes? Pelo mesmo motivo que eu não peguei o meu carro e dei na mão dos meus filhos quando tinha 13, 14, 15 anos para não sair por aí batendo o carro, machucando os outros, dando prejuízo, podendo perder a própria vida ou de outras pessoas, Deus faz a mesma coisa conosco, Deus nos ama tanto que Ele espera a gente crescer, para que então a gente possa, vou usar essa expressão, aparecer, para que então Ele possa nos dar algo, amém? Então essa sequência de eventos nos ensina muitas vezes que antes de entrar em grandes missões ou responsabilidades, a gente pode passar por períodos de tentação e de refinamento, guarda isso na sua cabeça, uma outra coisa para terminar é que a minha introdução aqui é que nós precisamos refletir e aprender com os nossos próprios desertos e tentações, se você não olha o deserto da sua tentação como um local de aprendizado, você vira escravo dele e não aprende o resto da vida, você só cresce para o próximo nível quando você vence o nível atual, gente, eu sou de uma geração que não jogou tanto videogame, o videogame da minha época não era tão legal assim, era o Atari, para começar lá na grande metrópolis que eu vivia, nas maiores cidades do Brasil, chamado Governador Valadares, lá eu ganhei um daqueles, na verdade um amigo meu ganhou primeiro, eu acabei ganhando depois um daqueles Nintendo, lembra como é que chamava aquilo? é aquele marrom, quem é os de mais idade, ninguém quer revelar a idade dele aí, todo mundo assim, não, eu já joguei no Playstation, mas uma das coisas que a gente passa raiva, a gente passa muita raiva, é que você vai subindo, eu vejo hoje a geração nova, tem os vídeos, você vai subindo, você vai subindo, você vai subindo, aí de repente, você não consegue passar aquela, aí hoje, já tem algumas coisas que salva, já tem memória que salva, na minha época não salvava não, você tinha que começar do um, do zero, lá de novo, hoje em dia você salva o último que você passou, quando eu comecei a jogar videogame, quando a gente chegava no nível 25, pá, morreu, e agora? Voltando um, ô raiva, tudo de novo, quando nós passamos de fase, sabe, ou quando, melhor dizendo, quando nós não passamos de fase, a gente tem que voltar, tem que começar de novo, seja na minha geração, que às vezes a gente, com um erro, a gente volta três, quatro fases atrás na vida, e às vezes volta muito mais do que isso, mas pelo menos, o mesmo, a fase, você vai ter que repetir, então, a pergunta para você é, até quando você vai continuar vivendo sem aprender a lição no deserto, então, são três tentações, três tentações que Jesus passou, vamos aprender três lições nisso, né? Primeiro, a necessidade que Jesus passou, foi a necessidade básica, fala comigo, básico, ó, básico é pão, comida, eu quero, meu desejo, eu estou com fome, gente, eu posso falar um negócio para vocês? Olha, comida é um negócio bom demais, não é não? gente, olha, assim, tem poucas coisas nesse mundo, tão bom como comer, é muito bom comer, delicioso e tal, porém o jejum nos ensina justamente a isso, a dizer não para algo que é muito bom, e aí o que você faz? Você olha para aquela comida e você fala, não, e esse treinamento do jejum, ele te capacita, a lutar, e te fortalece a lutar contra desejos, desejos da carne, o maior benefício do jejum, não é você emagrecer, não é você perder peso, não é você torcer o braço de Deus, ai Deus, estou fazendo greve de fome, Deus, me responde, porque olha, eu estou sem comer, tem pena de mim, Deus, eu vou morrer de fome, se o senhor não responder, tal, tem gente que acha que jejum é isso, jejum não tem nada a ver com isso, sabe, o maior benefício do jejum, é você aprender a dizer não, para as suas necessidades básicas, urgentes, que grita dentro de você, porque quem consegue dizer não, para uma comida com fome, diz não, para uma pornografia, diz não, para um caso extra conjugal, diz não, para um dinheiro ilícito, a minha conta precisa, mas eu já aprendi a dizer não, para aquilo que a minha alma precisa, o meu corpo precisa, a minha mente precisa, então o maior benefício do jejum, é você se treinar, a dizer não, é a coisa mais prática, que você pode fazer, é da mesma forma, que o dar a Deus, enfiar a mão no bolso, não, Deus só tem o meu coração, Deus nunca, nunca tem o seu coração, até ele ter o seu bolso, e você sabe disso, porque onde está o teu tesouro, está o seu coração, se Deus, Deus, meu coração é teu, mas o dinheiro não, Deus não tem isso, Deus não tem você, quando, 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 quando nós aprendemos, a domar o bolso, nós aprendemos então, a dar tudo para Deus, quando nós aprendemos, a dizer não, para uma comida, eu aprendo então, a dizer não, para outras coisas, Jesus nesse momento, jejuando no deserto, vem o diabo, e põe diante dele, essa proposta, o tentador aproximou-se dele, disse, se és, e aqui começa, uma grande questão, se és, se você entender isso, jovem, preste atenção, nunca vi, em toda a minha vida, e eu já vivi um pouquinho, nesses 52 anos, irmãos, eu nunca vi, uma geração, que foi tão atacada, na sua identidade, como essa, nunca vi, vocês hoje, sofrem ataques, na identidade, é, a identidade, de vocês, não apenas a sexual, mas a identidade, com, com a capacidade, quem você é, o que você consegue, os jovens hoje, estão extremamente inseguros, e você precisa entender, inseguros, do seu potencial, inseguros, do valor, inseguros, do amor, que eles têm, de Deus e dos pais, inseguros, do quão relevantes, são para a sociedade, inseguros, do futuro, inseguros, da sua sexualidade, confusos, na sua sexualidade, e em tudo isso, mais que eu falei, então, entenda algo, você, tem uma identidade, a primeira coisa, que o diabo começa, é, será que você é, se é, se você é, filho de Deus, e aí, é bem sutil, isso, manda que essas pedras, se transformem em pães, Jesus não tem problema, nenhum em fazer isso, aliás, Jesus faz isso depois, ele não transforma pedra em pão, mas ele transforma, cinco pães, e dois peixinhos, em uma multidão, de comida, que sobra, treze cestos vazios, ainda, é, é, doze cestos, perdão, é, que estavam vazios, cheios de comida, ainda, Jesus não tem problema, em falar, vira, isso seria nada, nada, mas aqui, Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, é como se Jesus dissesse, eu não estou aqui para comer, mais na frente ele diz, a minha comida, é fazer a vontade, daquele que me enviou, eu tenho algo, que é mais urgente, do que o desejo, de comer, de saciar, a minha fome, que é o quê? Que é viver com Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca, de Deus, tem algumas coisas, importantes aqui, que eu queria falar para você, a tentação, de transformar pedras em pão, não era apenas uma questão, de satisfazer a fome, era uma sugestão, para Jesus utilizar, o seu poder divino, para atender, as necessidades imediatas, ou desejos pessoais, e essa tentação, nós ainda, até hoje, erramos nela, a gente fica querendo, utilizar a nossa fé, para fazer Deus, realizar aquilo, que a gente, quer que aconteça, do dia para a noite, a gente não usa a fé, para aquelas coisas, que são importantes, é incrível, eu converso com pessoas, às vezes, e eles sabem, tudo o que, precisam saber, de fé, para crer, em um milagre, na área financeira, e não tem nada errado nisso, está certo, isso é bíblico também, mas o problema, é quando tudo o que a pessoa sabe, é isso, toda a fé, que a pessoa aplica, é para isso, sendo que tem coisas, muito maiores, que temos que aplicar, a nossa fé, tipo, ser um crente, melhor cada dia, ser mais parecido, com Jesus cada dia, ser um pai, melhor todos os dias, uma mãe, um esposo melhor, uma esposa melhor, vocês estão me entendendo? Então, nós precisamos, aplicar fé, para as coisas nobres, primeiro, não me levem a mal, comer, beber, vestir, andar, é importante, como vamos nos locomover, porém, isso, na escala de Deus, não é a prioridade, isso encaixa, numa série de coisas, que vem antes, o naipe do cristão, que está dentro de mim, o tipo de crente, que eu vou ser, o tipo de cristão, o exemplo, que eu vou deixar, para a minha família, não quer dizer, que eu sou perfeito, não quer dizer, que eu não vou ter, os meus dias, de tristeza, de dor, de erros, mas eu vou lutar, e essa luta, é uma luta de fé, essa luta, é o que faz você, sair da sua casa, e vir para a igreja, quando muitas vezes, você não quer, faz você desligar, uma televisão, e ler a Bíblia, e ouvir uma pregação, no YouTube, ou em qualquer outro local, quando você, está assim, desanimado, da vida e tudo, faz você, botar um louvor, quando você, não está querendo saber de nada, mas você sente, que está indo mais para longe, de Deus, e você não quer, você fala, eu preciso crer, exige fé, exige ação, exige perseverança, Jesus diz assim, eu não vou cair, essa tentação, de resolver, as minhas urgências, básicas, diárias, assim, pelo poder divino, eu posso, só encaixar algo aqui, tipo, tem gente que demora, dez anos, entrando em dívida, aí, crê, e quer que Deus, faça o milagre, e tira da dívida, em um mês, Deus pode fazer? Pode, já vi Deus fazer, já vi, mas não é normalmente assim, que Deus trabalha, Deus vai trabalhar como? Deus vai te ensinar, como gastar menos, do que você ganha, Deus vai te ensinar, a honrar a ele, com seus dízimos, e suas ofertas, Deus vai te ensinar, a ser generoso, com quem precisa, com o pobre, com a viúva, com o necessitado, com alguém que não tem, o que você tem, Deus vai trabalhar, essas coisas, e devagarzinho, Deus vai te dar, um passo, para que você saia, um passo, que eu quero dizer, um ritmo, de andar, para que você saia, uma marcha, para que você saia então, das suas dívidas, é um processo, que exige fé, exige ação, exige atitude, nossa tentação, é que muitas vezes, como, o diabo tentou Jesus ali, nós ouvimos essa tentação, questionando a nossa identidade, como cristão, e aí sai algumas, coisas da nossa boca, que falta evangelho, falta tutano, para que não saia, que é assim, se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando, por uma luta dessa? Se Deus me ama, por que, que eu passo, por uma crise assim? Como se o amor de Deus, nos blindasse, das lutas, como se o amor de Deus, nos impedisse, de passar por desertos, o amor de Deus, vai estar conosco, no meio do deserto, é isso que é o negócio, que a gente precisa aprender, mas, não estamos blindados disso, então, ali o diabo questionou, a identidade de Jesus, e o seu propósito na terra, Jesus cita, citando o Deuteronômio 8,3, que ele diz, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que sai da boca, de Deus, a identidade de Jesus, e o seu propósito, estava clara, ele deixa claro aquilo ali, nós devemos também, deixar claro quem nós somos, Jesus disse, o que eu quero, é a palavra de Deus, e nós precisamos saber, quem nós somos, e ter uma identidade clara, eu não sou, sabe, o Marcelo, lá de governador Valadares, que cresceu, que perdeu o pai aos 11 anos, eu sou o Marcelo, isso tudo é verdade, é verdade, mas existe uma verdade maior, sobre a minha vida, que não, anula a minha história, mas, refaz a minha história, reconstrói, reconstrói, de novo, a minha história, de uma forma diferente, em cima daquilo lá, eu sou o Marcelo, que teve um encontro com Jesus, que foi transformado, que foi chamado, que tem uma identidade, que é filho de Deus, que tem promessas, sobre a vida dele, isso tudo, vale mais, do que a minha história, do que o meu histórico, a nossa identidade em Deus, ela precisa ser mais real, dentro de nós, do que a minha história, tem gente que saiu de um deserto, lá na infância, e até hoje, deixa isso marcar a vida dele, e Satanás usa isso, questiona a sua identidade hoje, de filho de Deus, não, você precisa entender, que Cristo fez algo novo, na sua vida, tem uma nova história, um novo histórico, e você mais, precisa entender, que hoje, você tem uma identidade, nova, e que essa identidade, é quem você realmente é, em Cristo Jesus, vira para a pessoa, do seu lado, e diga para ela assim, você antes de tudo, é filho, filha, amado de Deus, é, de forma prática, deixa eu, vou aplicar isso, na nossa vida, nós enfrentamos, muitas fomes, desejos, e necessidades, que clamam, por satisfação, nossa alma, grita, gente, quando a gente, começa a fazer um jejum, ou, um regime, e tem um doce, gostoso, na geladeira, a gente acorda, pai, no banheiro, de noite, ou então, está na cama, quase dormindo, a gente lembra daquele doce, é só eu, que penso, deixa eu ver, se tem mais algum, que sofre esse ataque também, não sou o único, graças a Deus, ufa, sempre tem alguma coisa, que faz assim, uma colherzinha só, não é, então, isso acontece, na área do apetite, acontece no apetite sexual, acontece na alma, acontece em todas as nossas áreas, são desejos, vontades, que a gente diz, eu preciso, daquele pedaço de pudim, sem ele, eu vou morrer, não faz sentido, eu dizer não, para algo que me faz tão feliz, o mesmo argumento, que nós encontramos, no caso, de amantes, que abandonam a sua família, para ir com outra pessoa, como Deus, pode ser contra, algo que me faz tão bem, como que Deus, pode dizer não, para algo que me faz, tão feliz, eu preciso, essas necessidades urgentes, essa é a primeira tentação, Jesus disse, não, nem só de pão, nem só das urgências, viverá o homem, o homem viverá, da palavra, que sai da boca de Deus, é ela, que vai me alimentar, e eu confio, é nela, a segunda tentação, a tentação do poder, e da presunção, Mateus 4, 5 e 7, então o diabo, levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta, do templo, e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens, a seus anjos, a seu respeito, com as suas mãos, eles o segurarão, para que você não tropece, em pedra alguma, sim, corretamente, aquele salmo, é messiânico mesmo, está falando sobre Jesus mesmo, Jesus lhe respondeu, também está escrito, evitou, não ponha a prova, o Senhor, o seu Deus, o ponto chave, que é o seguinte, o diabo ama trabalhar com o crente, assim, deixa eu te dizer uma coisa, é mais fácil para o diabo, trabalhar com quem, conhece um pouquinho das escrituras, do que, com quem que não conhece nada, porque você conhece um pouquinho, ele distorce a escritura, todinha para você, então, não fica só no pouquinho não, mergulha, mergulha nas escrituras, porque quando você mergulha nas escrituras, e você aprende a voz de Deus, olhe, você não se engana mais, a Jusciara, quando deixa um bilhete para mim, eu não pergunto para ela, quem deixou esse bilhete aqui? ela não precisa assinar, faz isso, compra isso, faz aquilo, só ordem, você viu, aquilo outro, e eu respondo carinhosamente, sim senhora, a última palavra é minha, sempre, eu vejo aquele bilhete, eu sei que é um bilhete da minha esposa, eu não fico pensando, será que um filho meu, está me enganando? Por quê? Porque eu já ouvi, já li a letra dela, a vida inteira, eu conheço, imagina a Jusciara ligar para mim, e falar assim, é, oi, eu falar, oi, quem está falando? Sou eu, eu, eu quem? Eu, Jusciara, qual Jusciara? Pensa no homem morto, né? É, é você mesmo Jusciara, então me dá uma prova que é você, que é que a gente, eu quero ver um sinal que é você mesmo, sabe porquê que a gente fala assim, nas nossas conversas com Deus? Porque a gente não conversa com Ele, todos os dias, há muitos anos, a gente não tem intimidade com Ele, a gente não conhece a voz dEle, aí a gente fica, oi, será que é Deus mesmo? Oi? É Deus, Deus qual Deus? É, gente, quem conhece a voz de Deus, reconhece na hora o diabo, mas para conhecer a voz de Deus, você tem que mergulhar nas escrituras, não reconhece a voz de Deus ouvindo profeta, não reconhece, isso tudo, é o mover de Deus, ajuda, mas a maneira que tem de mergulhar e conhecer a voz de Deus, é lendo as escrituras, quanto mais você conhece as escrituras, mais o que o diabo fala, você fala, não é bem assim, porque você está simplesmente ignorando, esse outro versículo, não tire um texto do contexto, para fazer um pretexto, para me enrolar satanás, eu não vou aceitar, porque a Bíblia, é uma, e eu conheço as escrituras, então quando vem essa palavra, não, não diz a Bíblia isso, mas você não, você conhece a letra, mas você não conhece direito não, você sabe citar ali inteirinho, mas deixa eu te falar, diz também isso, como é que a gente combate essas coisas, que o diabo traz na nossa cabeça, combate, através de conhecer mais as escrituras, é a mesma coisa de dizer hoje, como é que pode, um Deus, de amor, fechar a mesa, impedir de sentar a mesa dele, no céu, um monte de gente, que pratica um monte de pecados, se Deus é amor, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, pois é, mas isso é uma desculpa furada, aí vem com três, quatro versículos, sem entender, que Deus nunca mandou ninguém para o inferno, o homem decidiu, ir pela sua própria obediência, Deus abriu o caminho para ir para o céu, e você decida se quer ir ou não, o Deus de amor, enviou o seu filho, para morrer na cruz, por você, agora você decida, se você quer ou não, esse filho, é uma decisão nossa, então, as escrituras, precisam de estar no nosso coração, sabe, na nossa mente, no nosso entendimento, não, a sutileza do engano, aqui é assim, você vai testar a Deus, sabe, porque a Bíblia diz isso, não, não vou testar a Deus, eu vou usar as escrituras, de forma cuidadosa, eu vou resistir a essa presunção, eu vou andar com humildade, diante das escrituras, sabe, de forma prática, em nossas vidas, a gente pode ser tentado, a usar o nosso conhecimento, ou posição, para fins pessoais, e testar os limites, do nosso relacionamento, do nosso relacionamento, com Deus, podemos ser enganados, com interpretações errôneas, mal intencionados, através de pessoas mal intencionadas, usando a escritura, precisamos de conhecer, a voz de Deus, Jesus respondeu, está escrito, ele não caiu, na tentação da presunção, ele não caiu, na tentação do poder, sabe, ele não caiu nisso, ele disse, eu vou ficar humildezinho, aqui diante de Deus, e vou te dar a palavra, é na palavra, que eu descanso, terceira tentação, é a tentação, da adoração ilícita, ou a sedução, da adoração mundana, ou, o atalho, a sedução do atalho, para chegar mais rápido, lá no êxito, de alguma área, da minha vida, Mateus 4, de 8 e 10, já caminhando aqui, para terminar, Jesus disse, diz as escrituras, depois o diabo, levou a um monte, muito alto, e mostrou-lhe, todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso, te darei, se te prostrares, e me adorares, o que você não entende, é que o diabo, nesse momento, falou para Jesus assim, para que cruz, para que sacrifício, para que qualquer outra coisa, diabo, sabendo ou não sabendo, dos detalhes de Deus, Jesus, já sabendo, para que nasceu, entendeu perfeitamente, que ali diante dele, estava um atalho, porque, o nome de Jesus, eventualmente, foi, elevado, a estar acima, de todo nome, todos os joelhos, se dobrarão, toda língua, confessará, que é Senhor um dia, foi exaltado, os reinos da terra, serão dele, é dele, serão dele, eternamente, ele reinará, sobre toda a terra, ele é o rei absoluto, e reinará eternamente, então, porém, para Jesus, veio um atalho, adore a Satanás, e ele te dará o reino da terra, ele não podia dar não pastor, ele é mentiroso, é o diabo é mentiroso, o diabo é mentiroso, mas não entenda, que tudo que ele fala, é mentira, ele é mentiroso, mas nesse momento, essa terra é dele, esse mundo jaz no maligno, ele tinha mesmo para dar, ele dá até hoje, para alguns, pessoas fazem pactos aí, sobe e depois despenca, e despenca eternamente, se não se acertar a tempo com Deus, mas a questão é, ele responde assim, para o diabo, Jesus lhe disse no versículo 10, retire-se Satanás, pois está escrito, adore, ou somente ao Senhor Deus, você prestará culto, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, é só isso, então, a última tentação, o diabo, envolve aqui, uma oferta, eu te dou tudo, em troca de uma adoração, nós temos que tomar muito cuidado, com a nossa cultura, muito hoje, é discutido no corpo de Cristo, da igreja, se aculturar, a comunidade, a sociedade, não tem problema nenhum, eu acho muito legal, ter um aculturamento, musical, a gente foi a primeira igreja, aqui na área, primeira, estou falando lá atrás, meu Deus do céu, a casa quase caiu, em cima da gente, primeira igreja, o pastor Juscelio, me gerou um problema, louco, lá atrás, primeira igreja, a botar jogo de luzes, dentro da igreja, para a rede dos jovens, a botar fumaça, no cu dos jovens, eu estou falando, de 1997, gente, pastor Juscelio, um dia eu cheguei, aquela infumação, aí começou a se espalhar, no NUC, nessa região, isso não era igreja, era uma discoteca, que era um inferninho, que abriu ali, com o nome de igreja, e aí o nosso nome, era falado, em todos os lugares, assim, e os nossos jovens, lá no maior fumação, adorando a Deus, né, luz piscando, globo, o povo falava, está vendo, é discoteca, nós fizemos um congresso, uma vez, sem nenhum exagero, começou o congresso, o pastor ficou de pé, o pastor levou um monte de jovens dele, ficou de pé, virou para os jovens, levanta todo mundo, levanta todo mundo, não sabia que eu estava trazendo os meus jovens, para um inferninho, vamos embora todo mundo, todo mundo, no meio do congresso, e os jovens olhavam, o pastor falavam assim, nós não vamos não, e aí eu tive que ficar entre os jovens, e os pastores, pedindo o jovem, pelo amor de Deus, respeitar o pastor deles, e tal, etc, olha, vocês não sabem a batalha, então, tudo bem, isso é a cultura, não tem problema nenhum, cultura, é uma coisa, agora, nós temos que tomar cuidado, quando a cultura envolve o pecado, sabe o que acontece, que você não se deu conta, você já se notou, o quão perto é a palavra culto, de cultura, é da mesma etimologia, da mesma raiz, deixa eu dizer uma coisa, repara bem uma cultura, vamos dizer uma cultura legal, carnaval, festa da carne, atrás de uma cultura, existe um procedimento todo, o estilo que essa cultura pratica, atrás desse procedimento, desse estilo de vida da cultura, existe um culto, a um Deus, que é evidente, só não vê quem não quer, no exemplo citado, é a festa da carne mesmo, atrás deste culto, existe uma entidade, um ser espiritual, pedindo adoração, então começa com Deus, que pede adoração, Deus com letra maiúscula, minúscula, põe aí, começa com o ser, que pede adoração, essa adoração, gera um estilo de vida, um culto, melhor dizendo, o Deus pede adoração, a adoração gera um culto, o culto gera um estilo de vida, esse estilo de vida, vira uma cultura, por isso se diz, a cultura judaico-cristã, começou com um Deus, que quer ser adorado pelo homem, que ensinou para o homem, como adorar, disso, gerou-se um culto, disso nasceu uma cultura, e essa cultura hoje, expressa até o final, a adoração a esse Deus, é assim com a cultura, então nós temos que tomar cuidado, que muitas vezes nós estamos, é a cultura, e nós temos que entender, que nós precisamos dizer, somente ao Senhor, adorarás, e fugir da cultura, o atrativo do poder terreno, o diabo mostra Jesus, uma visão clara, meu Deus, olha a glória do mundo, toda essa majestade é sua, você vai ter tudo isso, basta você fazer um negocinho ilícito, não precisa ser tão ilícito assim, é só um pouquinho ilícito, aliás, nem é ilícito, só não é 100% verdade, a sutileza é essa, não é mentira, só não é verdade, e aí vai, você vai se comprometendo, você vai enfiando, o custo desse comprometimento, embora a oferta possa parecer atraente, o preço é a traição, ao Deus Altíssimo, é uma negação a sua missão, a sua identidade, e do plano, redentor que Deus tem sobre a sua vida, o que nós podemos aprender com Jesus, fechando essa série, primeiro o valor da fidelidade, fala comigo o valor da fidelidade, gente, fidelidade tem recompensa, toda vez que eu estou lidando com algo online, com empresa aérea, eu me deparo com algo novo, ontem eu liguei para um amigo e falei assim, olha, compra esse bilhete, está nesse preço, está com, aliás, era uma promoção em milhas, está com essa promoção, ele disse para mim, eu estou aqui logado, e não estou vendo essa promoção, eu falei assim, não, mas está aqui, ele falou assim, qual é a classe da sua passagem, eu falei, a classe é essa, é essa, X, N, classe de milhagem, ele falou assim para mim, essa classe só tem as pessoas, que tem fidelidades específicas, com a companhia que eu vou, não ganho nada, vim fazendo propaganda deles, que é a United, não ganho nada, mas ganho, sempre ganho upgrade, sempre ganho umas coisinhas com ele, eu decidi voar só uma companhia, porque eu aprendi, fidelidade tem recompensa, quando você é fiel, tem recompensa, gente, fidelidade tem recompensa, tem gente que fala assim, 30 anos de casado, é pastor, conta aí então, conta, conta as lutas aí pastor, tem muita luta, ninguém chega a 30 anos de casado, sem lutas, ninguém chega a 5 anos de casado, sem muitas lutas, exige abrir mão, exige adequar-se, exige pedir perdão, exige recomeçar, mas as recompensas que tem um relacionamento duradouro, é uma coisa maravilhosa, fidelidade tem recompensa, recompensa de longo prazo, de longo termo, na sua caminhada cristã, você vai juntando ponto no céu, que o meu amigo falou para mim ontem, você é cartão, é milha milha, já voou isso, já voou aquilo, é mais de um milhão de milha, voado coisa, não sei o quê, não sei o quê, glória a Deus, você é o cara, sabe o quê? Legal tudo isso, mas eu quero ser esse cara do milha milha, da fidelidade do céu, e aí eu sei que eu não sou perfeito, você também não é, mas a gente pode melhorar, aprendendo com Jesus, e avançar cada dia mais, para essa fidelidade, sim ou não? Cutuca a pessoa do seu lado, e fala assim, vamos avançar, diga para ele, fidelidade tem recompensa, fidelidade tem recompensa, segunda coisa, que a gente possa aprender aqui, é, reconheça as seduções do mundo, e não ceda, gente, dê valor ao que tem valor, não adianta nada você chegar lá, e chegar de forma errada, você tem que chegar lá, e chegar de forma certa, qual é o seu sonho na vida? Ah, meu sonho é A, B, C, D, o quê que adianta você chegar lá? Eu ouvi recentemente, um mentor falando assim, eu aprendi algo, uma vez, que mudou a minha vida, ele disse, ele disse assim, um dia eu tive uma conversa, com alguém que eu respeito muito, quem? ele falou, a minha consciência, e ela disse assim para mim, lembre-se de uma coisa, tem perdão em Deus, as pessoas vão embora da sua vida, esquecem o que você fez, mas, até o último dia, da sua vida, até o último suspiro, que você der nessa terra, eu vou estar aqui com você, e eu vou estar te lembrando, do bom, e do ruim, a nossa consciência, vai estar conosco, a vida inteirinha, então seja fiel para Deus, mas, vai avançando, cria um clube de fidelidade, para você mesmo, sabe assim, eu estou fazendo para agradar a Deus, mas eu quero melhorar, é igual aquela pessoa, que puxa, puxa mais ali, dez, ali na academia, não é para agradar ninguém, é porque, eu quero, romper um pouco mais, eu quero ir mais além, sei que Deus vai se agradar com isso, mas eu quero ir mais além, então, valorize o que tem valor, seja fiel, e por último, não esqueça da verdadeira riqueza, o diabo oferece reinos, terrenos, territórios, sucessos, patamares, Jesus oferece reino eterno, vida eterna, não tem comparação, meu irmão, não se venda, por um prato de lentilha, porque você está com fome, uma conversa com o pastor Watts, essa semana, que ele me lembrou uma coisa, que a gente ensina há anos já, ele falou assim, uma coisa que a gente ensina bem, não é brother, é que, é o seguinte, nós temos que lembrar, não se toma decisões, aliás, eu estava falando para ele, de um negócio que me chateou, falei, cara, vontade de falar a B e C, falei assim, faz não, faz não, besteira, não se toma decisões, quando você está, com fome, não se toma decisões, quando você está, cansado, e não toma decisões, quando você está com raiva, eu falei, é verdade, let it go, aí eu, eu toquei a, a Elza, só os pais de crianças, que vão entender isso aí, os pais de meninas, let it go, let it go, deixe ir, falei, está certo, está certo, é isso aí, não toma as decisões, quando você está com fome, quando sua alma está querendo, seu corpo está querendo, sua carne está querendo, sua raiva, sua ira, seus sentimentos, não tome decisões assim, valorize a verdadeira riqueza, todos nós enfrentamos tentações, mas, Jesus venceu, e nos ensinou algo lindo, diz o versículo 11, último versículo, que logo após esse momento, essa interação com o diabo, o diabo o deixou, o diabo sempre perde, vai embora, meu irmão, a tentação passa, você não vai morrer com essa tentação, você não vai morrer com essas lutas, isso passa, o diabo o deixou, e os anjos o vieram, e o serviram, ah, que alegria, a gente saber que Deus tem o céu, trabalhando, para servir aqueles, que ousam lutar, que ousam resistir a tentação, e ser fiel a ele, então, que tal você hoje dizer assim, eu vou dar um próximo passo nisso, eu vou avançar, e eu vou aprendendo com Jesus, hoje decidir vencer, essa tentação, esse deserto, inevitável das tentações, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, você aprendeu algo nessa noite? Eu sei que o culto hoje, foi um pouquinho mais longo, mas eu sei que Deus, está trabalhando o seu coração, de uma forma tremenda, e eu não quero que você vá embora, sem receber o que ele tem para você, eu vou orar por você, e em seguida, eu vou deixar o altar aberto, enquanto nós adoramos ao Senhor, deixa eu te dizer uma coisa, nós passamos quatro semanas, ministrando sobre o deserto, a ênfase é, você não está sozinho no deserto, no deserto você vai aprender, você vai crescer, no deserto você vai se tornar melhor, no deserto você vai ver os milagres de Deus, no deserto você vai aprender, ouvir a voz de Deus, e no deserto você tem condição, de resistir, porque não há aprovação maior, que venha sobre a sua vida, do que você possa suportar, e junto com a aprovação, Deus dá também, o escape, diz as escrituras, então, você sabendo disso hoje, que tal, você que está passando por um deserto, seja ele que área for, não apenas o que falamos hoje, mas que tal você tomar as decisões, que nessas quatro semanas, o Senhor colocou no seu coração, talvez o seu deserto hoje dói tanto, que você não consegue nem orar direito, tudo bem, nós queremos orar com você, talvez você tenha orado, e tomado decisões, e você quer selar isso hoje no altar, os pastores vão estar orando com você, talvez você quer deixar ele esse deserto, de viver longe de Deus, e hoje você quer se lançar para o Senhor, corre aqui do meu lado, bem aqui, eu quero orar com você, mas o altar está aberto, enquanto nós adoramos ao Senhor, vamos orar e em seguida, não espere ninguém insistir, não espere ninguém te trazer, se você precisa de oração, corra para o altar, a oração a gente não tem vergonha, a gente recebe, uma oração muda a nossa vida, Pai em nome de Jesus, coloque agora Senhor, sobre cada um de nós, uma graça nova, um favor novo, para que a gente possa avançar, vencer o deserto da tentação, vencer Senhor, em qualquer outro deserto, que nós estejamos passando, Pai, nós aprendemos, nessas quatro semanas, que o Senhor, não é apenas o Deus dos montes, o Senhor, não é apenas o Deus dos momentos de glória, o Senhor, é também o Deus presente, no deserto, o Seu amor, está tão presente, na nossa vida, quando estamos nos melhores dias, também, como estamos, quando estamos nos piores, o Senhor nos ama sempre, a Sua provisão, está sempre conosco, que mesmo nós não temos, tendo Senhor, tudo o que queremos, e desejamos, temos tudo o que precisamos, para viver, Deus traz essa consciência, para nós, muda a nossa história, e fortaleça no Senhor, fortalece a cada um dos Teus filhos, para que nesse deserto, possam sair ainda melhor, possam sair forjados, e aprendendo o Senhor, formados na lição, que o Senhor os colocou, ou o Senhor os permitiu, estar ali para aprender, em nome de Jesus, nós oramos, amém, e amém, vamos adorar ao Senhor, enquanto adoramos, se você precisa de oração, por alguma dessas áreas, que eu falei, ou por qualquer outra, o altar está aberto, corre, venha logo, nós queremos impor a mão sobre você, queremos orar com você,